Então, pessoal, a gente está aqui na página do Clint Chase, que é o Chase Small Craft, para falar para vocês que a gente representa um cara que é uma pessoa excelente, um cara super bacana, que é o Clint, é um americano, mora no Maine e ele é responsável pelo projeto, corte e construção de alguns dos barcos que a gente representa aqui no nosso site. Eu estou aqui na página dele, página americana em inglês, para mostrar para vocês que o trabalho dele é muito bacana, quer dizer, é um desenhista, um cara que foi formado na Lending School, lá nos Estados Unidos, a mesma escola que focou, o nosso amigo Cássio Neres, que trabalha aqui no Brana também, e ele fez diversos projetos que são muito queridos lá fora e que a gente está trazendo para cá. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, hoje é o Eco Bay, mas a gente pode dar uma olhadinha nas coisas que ele faz. Olha aqui, então, a gente tem aqui, entre os veleiros, que são aí os nossos olhos, a gente vê diversos que a gente pode fazer aqui no Brasil. Por exemplo, o próprio Eco Bay, o Caravelle Skiff, que é um Eco Bay um pouquinho maior, o De Blois Street Dory, o Deer Isle Coster e o Kylendar Island I.O.16. Então, vocês vejam que são barcos clássicos, eles têm linhas mais clássicas. Vamos clicar aqui, por exemplo, nesse Deer Isle Coster, que é um barco super sofisticado em termos de construção, é um barco de casco trincado, como a gente pode ver, e ele tem até uma capacidade de remo bem diferenciada. Por quê? Porque ele tem essas linhas meio em forma de canoa mesmo, que aqui no Brasil a gente conhece como baleeira. E isso é feito propositalmente, quer dizer, imagina então um projetista que está preocupado em pequenas embarcações, sejam agradáveis de se remar, também é agradável de se vilejar, ofereça uma experiência diferente para o usuário. Então, é bem bacana a gente enxergar isso. Olha aí as linhas desse barquinho aqui, é uma belezinha, um barco que tem aí 14 pés, mais ou menos 14 pés. E ele é uma construção muito clássica, muito diferente. Vamos voltar, vamos tentar enxergar outro projeto dele aqui. A gente pode também ver um barco totalmente diferente, mas bastante popular lá fora. Esse não é nem projeto do Clint, mas é bacana a gente ver aqui também, o que a gente pensa da mesma forma, um barco com sharp, ou seja, um barco do fundo chato. É o Gold Island Skiff, é um barquinho muito bacana, pode ser armado aí com dois mastros. Então, é legal a gente dar uma olhada nessa página para a gente entender as possibilidades que a gente tem aí de construir um barco diferente e também de analisar como um olhar de projetistas mesmo, embarcações diferentes, embarcações que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil com tanta frequência, mas que a gente poderia simplesmente construir num quintal de casa, numa oficina, alugar com um amigo, e fazer outro barco aqui que a gente pode dar uma olhada, que é muito legal, que a gente também representa. É o Calendar Island O16, esse barco que é aqui já mais uma cara de escalé também, casco trincado, ou seja, escalé porque ele tem a proa afunilada, né, a proa com uma cara de proa mesmo, e a popa que é mais quadrada, ela tem um espelho de popa que a gente chama, né, ela tem até uma inclinação para você fechar, né, mas ela é um pouco mais quadrada, não chega a ser uma canoa, né, que a gente viu costa, né, então é bacana a gente ver esse tipo de desenho que está começando a fazer alguma diferença no Brasil, começando a ter algumas unidades no Brasil, e tem tudo para ter, para ser um sucesso, né, nas nossas águas aqui mais tropicais também, né, porque são barcos abertos, são barcos pequenos, são barcos fáceis de se transportar, um barco desse você pode levar facilmente no trailer atrás de um carro, né, com a potência média, então é fácil de você transportar, é fácil de lançar, né, até mesmo em algumas praias você consegue fazer o lançamento, é, vejam aí, né, então é bacana a gente dar uma olhada, e a gente vê, é claro, né, também o nosso querido e popular Eco Bay Doris Kiff, né, olha aí, então esse barquinho que é um barquinho bem menor, barco de 12 pés, quase 12 pés, não, 12 pés por 7, e ele é um barco que é simplesmente para você curtir aí, né, uma saída solitário, para dar uma verejada sozinho, uma remada, né, então é um barco pequeno, fácil de se construir no sentido de ser um barco que exige pouco do construtor, aí até um barquinho remando, né, evocando o balanço, mas ele tem, ele é muito popular lá fora, e aqui no Brasil ele está começando a ser, a gente tem duas unidades construídas, e uma delas eu estou mostrando aí para vocês agora para a gente ver uma delas, como ficou bonita, como ficou bacana, esse tipo de construção aí é feito até em festivais, né, nos Estados Unidos, quando há encontro de famílias aí, né, para construção, então é bem fácil, bem rápido de construir, e é bem legal também, e vem aí os planos dele, as plantas, né, são aí impressas, e você também tem a opção de construir liquide, o que facilita muito a construção, tá certo? Vamos dar uma olhada nesse barco, na água, na água, não desculpe, primeiro em seco, e depois, logo em breve, a gente pode até fazer um episódio desse barco, e vocês verem como é que fica. Esse barco então é, usa porquetas, a gente está vendo um exemplar aí que foi trazido de fora, mas que é um exemplo muito bacana do que se deve fazer, também, inclusive em termos de acabamento, o que a gente chama aí da borda, e vai o remo aí dos dois bordos, tem o outro bordo ali, a gente acha uma forqueta também. Caixa de bolina, que funciona aí, né, muito bem, inclusive, um acabamento bacana em relação ao banco, sustenta o banco, e a bolina que fica aí, simples de fazer, com duas chapinhas de compensado. Bacana. Vê aqui a armação desse barco, é uma armação em standing lug, uma vela que a gente chama de carangueja, ela tem uma verga ali em cima, e ela é uma vela de içar, ou seja, ela tem uma adriça, que está aqui, e ela pode ser içada também, antes de ir para a água, ou quando você já tiver o barco na água, dá uma remada, depois de içar a vela. O sistema dessa vela é muito parecido com o sistema do laser e do dingue, né, então ele tem aqui uma escoteira, e passa por cima da cana de leme. Se você quiser, você pode usar uma extensão também, como essa que está aqui, para facilitar, mas em geral, esse barco você timoneia ele, muito próximo aqui da borda, sentado no fundo, e esse banco funciona aí para a gente remar. Se você quiser também, uma opção é remover o banco, através de dois parafusos de cada borda, e isso facilita um pouco também, caso você queira só velejar esse barco. Na proa ele tem um pequeno castelo de proa, com um compartimento que não é estanque, a gente está vendo ali o pé do mastro, do fundo, e permite a passagem da água. Essa plaquinha no fundo aqui é um butt joint, uma junta que faz a união das chapas do compensado. A gente vai ver aí o plano desse barco, para mostrar um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema de construção, que é super simples, chama-se screw and glue. Outro aspecto legal, é que esse barquinho pode ser levado em uma carreta de undingue também. Muito prática, levinha, super fácil de fazer, e há muitas opções no mercado também. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a construção de barcos em kit. Isso é uma técnica que não é muito nova, isso já é feito há bastante tempo, sobretudo lá fora. E a concepção de kit, ela vem até de outros assuntos, quer dizer, você pode construir até um barco de fibra usando kit. Existem estaleiros na Europa que durante muitos anos venderam kits de fibra. quando você alugava a forma, a forma do convés, a forma do casco, a forma dos móveis, o estaleiro tirava esses produtos para você e você depois fazia o acabamento, alugava o galpão, fazer com um grupo de amigos, fazer sindicatos e construir os barcos. Então, era muito comum isso acontecer, mas também a construção em kit é muito popular no conceito de você construir embarcações que sejam projetadas em compensado naval. Então, um exemplo que a gente dá é sempre do Eco Bay Doris Keefe, que é esse barquinho que a gente representa, do projetista Clint Chase, que é um americano, super gente boa, que é parceiro nosso, mora nos Estados Unidos e a gente vende o kit, o projeto desse barquinho. Mas eu queria mostrar para vocês hoje aqui o manual de construção, para vocês entenderem que não é um bicho de sete cabeças, quer dizer, construir um kit exige que você tenha um espaço, então, uma garagem da sua casa, da casa de campo, um clube que permita que você construa na área de reparos ou até mesmo você alugar um pequeno galpão com alguém ou sozinho e poder usar poucas ferramentas. Aqui a gente está falando de parafusadeiras elétricas, está falando de serra de contigo, está falando de ferramentas elementares que vão realmente fazer com que você puder construir o barco dele sofrido. Então, esse barco aqui, ele é um projeto de um barco de 12 pés, quase, menos do que isso, de 11.7 pés. E é um barco que pode ser feito, a opção de construção dele, na verdade, é um método que se chama screwing. O que quer dizer screwing? Quer dizer, literalmente, em tradução para português, é parafuso e cola. ou seja, você usa parafusos para fixar painéis de compensado em elementos de madeira. Então, olha só, esse manual, ele vai desde a produção das partes, então, há partes como colar os painéis, fazer a inserção dos elementos estruturais, até o acabamento, componentes de vela, mastro, que você fabrica também. Então, nesse barco, você fabrica praticamente tudo. E é muito interessante, porque é uma experiência que não tem preço. Você fazer seu próprio barco é uma experiência sem preço. Então, veja só, esse manual está em inglês, porque, naturalmente, o projeto é em inglês, mas é um simples, ele vem bem ilustrado, e é bem interessante do ponto de vista de como o projetista define esses tópicos. Se a gente estivesse falando aqui para você pensar, depois que você construiu o barco, o que você explicaria como você construiu? Isso que é esse documento, é um documento bem passo a passo. Se você for um cara interessado, uma pessoa interessada em projetar um pequeno barco, explicar para alguém como projeta, como constrói, esse é o caminho, fazer um manual bem explicadinho, mostrando as dimensões, como se começa, como é que você se prepara para construir. Então, é como se o projetista pegasse você pela mão e fosse passo a passo. É claro que cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu método, e cada também consumidor, cada construtor tem a sua preferência. Mas é muito legal quando você tem esse contato, mesmo que indireto, com o projetista, porque você sabe como ele pensou e com o que ele espera que você faça em termos de ordem da construção. Então, olha lá, o tempo para construir esse barco é de 75 a 150 horas. Por que ele dá essa diferença? Porque o projetista, ele não sabe qual é a sua experiência de construção. Pode ser que você seja uma pessoa que já tenha construído vários barcos, então, provavelmente, você vai gastar menos tempo fazendo esse. Se você, por outro lado, for uma pessoa que está fazendo esse barco pela primeira vez, ou está fazendo um barco pela primeira vez, então, naturalmente, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, vai entender um pouco mais. Então, essas são as horas totais mesmo que você leva dentro da oficina para fazê-lo. Então, ele mostra também que esse barco pode ser armado de diferentes formas. O que é armado? Qual é o tipo de vela? Qual é a posição das velas? Quantas velas ele vai levar? Isso é bastante relevante também quando você faz um manual e quer mostrar para o seu construtor quanto tempo ele vai levar fazendo esses materiais. Tá certo? Então, é muito interessante que vocês consigam ter essa visão geral antes de começar a construir. Olha aí. Ele também mostra o tamanho dos parafusos. Aqui, ele bota essas dimensões em polegadas. Também uma característica muito importante, muito relevante quando você consome um projeto americano. Isso também é uma informação importante. Se você está pensando em comprar um projeto americano para fazer, primeiro, você vai recebê-lo em inglês. E, segundo, você vai recebê-lo em unidades imperiais. Então, tem muita gente que fala, ah, legal, é inglês, eu sei falar. Beleza, eu vou fazer, vou tirar de letra. E aí, se depara com uma tabela como essa, né? Quer dizer, e agora? Como é que você converte? É importante você perder um tempo fazendo uma tabelinha, né? Uma regrinha de três aí. Quanto que vale uma unidade do sistema imperial? Quanto que vale a unidade de sistema métrico que a gente usa aqui no Brasil, né? Metros, centímeros, milímeros, né? E para você ter a confiança para, então, não conseguir cortando. Vamos passar, então, para a parte de produção, né? O que que seria a produção dessas partes? Bom, a produção das partes num projeto comum do Eco Bay é simplesmente juntar painéis e a parafusá-los, né? Então, a preparação dessa superfície, né? Olha lá, como é que é a junção dos painéis. A junção dos painéis por quê? Porque uma chapa de compensado não é suficiente para você construir o comprimento do barco de comprimento. Isso é muito comum em embarcações do tipo kit. Então, o projetista prevê que você defina o casco em vários painéis e esses painéis têm que ser unidos. Nesse caso aí, dessa foto, por exemplo, eles estão sendo unidos por uma chapa de compensado no topo. A gente chama isso de chuta de topo e lá nos Estados Unidos a gente chama isso de butt joint, né? Então, é muito fácil de fazer e ele fica com uma protusãozinha para fora, né? Isso é muito característico. A gente vai fazer mais vídeos sobre produção de kit e no futuro talvez a gente até mostre como a gente faz a construção, né? Mas esse kit, como ele ainda tem peças em madeira, ele também leva peças como que são fabricadas em marcenaria, né? Marcenaria mesmo, né? Você pegar a madeira, aparelhar a madeira, ou seja, definir as suas dimensões, depois colocar na forma, aí você vai fazendo isso com cuidado. Quem gosta de marcenaria, isso é um prato cheíssimo, que é muito bacana, muito legal de mexer com madeira, sobretudo porque são madeiras macias, ou seja, são madeiras fáceis de se trabalhar. No caso, essa foto está mostrando para a gente a roda de proa da embarcação. Aqui também a gente vê a produção das bulkheads, que em português a gente chama de cavernas, as anteparas, em alguns casos, se elas forem fechadas ou simplesmente cavernas, frames, que são exatamente as transversais do nosso barco, onde vão ser apoiados os painéis do nosso casco. Eu vou mostrar também o projeto desse barco para vocês terem uma ideia de como ele é simples e ao mesmo tempo contempla todos os desafios que vocês podem querer na construção de um pequeno barco. e a facilidade do kit é que ele tem essas abas que vocês estão vendo aí nessa imagem da direita que facilitam o encaixe e você já tem a posição exata desses encaixes marcados nos painéis. Então não tem como você a posição dele já está lá marcadinho para você usar da maneira correta. Tá certo? Então é muito legal porque essa preparação é justamente a montagem da embarcação então você faz a inclusão de alguns elementos em madeira maciça mas em geral é uma montagem é uma montagem mesmo cola e monta parafusa cola e monta então é um processo muito simples olha aí a gente está vendo a foto do corte que vai ser feito aí no espelho de popa desse barquinho então você vê que são etapas simples e o seu barco vamos dizer ele pode ser construído em algo em torno de uma semana de trabalho em termos de casco de montagem de casco se você estiver trabalhando todos os dias e tal se você não trabalha todos os dias o botamento tem problema o importante é a viagem não somos velejadores nautas quer dizer gosta de ir mar gosta de velejar gosta de sair motorando por aí então você gosta também dessa viagem no mar é isso é curtir a viagem e construção é parte dessa viagem sem dúvida então eu queria mostrar isso para vocês essas etapas que não são complexas de construção mas olha aí envolve você usar cavaletes para fazer a montagem do seu barco pode ser pode ser feito no chão também mas as suas costas vão dar uma reclamada no meu caso principalmente mas olha aí são chanfros que você faz ou seja você pode serrar um pedaço da madeira para fazer os encaixos e usa algumas ferramentas que às vezes você pode não estar muito familiarizado como esse esquadro esse esquadro que é muito fácil de usar mas que é muito legal também depois que você aprende você vai encaixando tudo então a gente está fazendo só uma análise o react do manual de construção do Eco Bay Doris Kiffy dar uma ideia para vocês de como se constrói esse pequeno barquinho o barco sendo feito no festival e como ele vai ficando a medida que vai sendo construído tá legal aí começa até a parte da construção dos acessórios do esqueg da caixa de bolina do mastro coisas desse tipo bancos claro você produz os bancos também então é muito gratificante chegar no final dessa construção e você ver o seu barco totalmente montado nesse caso aqui montagem de mastros e spars né virgas então retranca virga em si dependendo da armação que você escolha olha que legal um mastro feito aí oco então é um mastro é uma sofisticação aqui nesse caso bastante grande a gente indica inclusive esse tipo de fabricação para quem já tem um pouquinho mais de horas de voo aí na construção mas é muito bacana porque você fazendo o mastro oco você faz com que ele seja muito mais leve e tenha praticamente a mesma resistência acredita que o mastro maciço mas tudo bem não tem essa mesma aptidão com a madeira primeira vez que você está fazendo faça o mastro maciço é possível e o cliente já especificou isso também aqui nos planos para você fazer então olha aí o mastro maciço a opção do mastro maciço é igualzinho vai te dar a mesma tranquilidade para você velejar e você vai ter um mastro robusto fácil rápido de fazer com simples ripas não é pedaços de madeira longos o suficiente para fazer o mastro o mastro aqui não são muito longos então é tranquilo então o rigging olha aí o rigging é exatamente isso é você pegar e juntar o mastro a retranca a virga a espicha aos outros componentes da sua armação e aí fazer com que o seu barco fique então completo leme, bolina olha como é que ele fica bacana, bonito montado aí então as várias opções aí você vai começar a usar cabos etc tudo que tem direito para terminar o seu barco e colocar o lago e ter toda a diversão e aqui a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse kit que é composto para você poder construir uma embarcação como o Ecobee esse exemplo que a gente está dando na tela é exatamente o projeto do Ecobee do Oreskif e que está sendo feito em o cumiply o cumiply é uma madeira que é muito comum lá nos Estados Unidos uma madeira é um compensado leve e ele é muito comum no sentido de justamente poder fazer essa dar essa leveza para a embarcação mas aqui no Brasil a gente não tem essa opção então o que a gente faz primeiro esse compensado é o compensado tipo exportação que a gente conhece aqui no Brasil ou seja ele é um compensado que não mede não tem a mesma medida que a gente conhece e ele mede 2,40 por 1,20 ou seja ele tem uma medida que é diferente do compensado que a gente tem aqui no Brasil que é 1,60 por 2,20 então a gente tem um compensado que tem que ser adaptado essa divisão das peças no compensado de exportação vai ser diferente da divisão do compensado das peças no compensado nacional das medidas nacionais e a gente já fez essa conversão mas você se você for comprar um projeto norte-americano sobretudo norte-americano que usa medidas imperiais tem todas essas diferenças incluindo as medidas de compensado você deve se preocupar com essa arrumação e quando você for mandar cortar se você tiver adquirido os direitos para o corte aqui no Brasil essa é outra coisa que a gente pode discutir no vídeo mas a gente pode falar que quando você adquire um projeto normalmente você adquire os planos e quando você adquire o kit normalmente você adquire as peças e não o arquivo de corte ou seja o arquivo de corte normalmente ele é uma licença que é dada para quem pode cortar esse kit no caso aqui a gente pode cortar os kits do Eco Bay do Clint mas há muitos modelos no mundo e pode ser que existam alguns projetistas que façam dessa forma e há de se negociar de todas as formas então fica aí a dica quando você for comprar um kit para você instalar construir o seu próprio barquinho e se você construir um barco americano você ter essa noção de que as medidas podem ser diferentes também para o compensado aqui agora a gente vai se debruçar sobre o plano de linhas desse barco é muito interessante a gente olhar o projeto dessa embarcação porque ele é um barco que aqui para a gente é um escalera ou seja ele tem a proa afunilada e a popa meio quadradinha assim tem um espelho de popa e ele é um barco que tem fundo chato então é um barco muito simples é um que inclusive é um tipo de embarcação que a gente recomenda muito que se você tem interesse em projetar que você comece fazendo embarcações desse tipo quer dizer que todos os barcos vão sair iguais não pelo contrário existem muitas variáveis no barco o outboard profile ou seja essa vista lateral como que ele se apresenta da linha d'água para cima com essa curva de dosamento de conveys ou seja como que essa curva na borda do barco da popa até a proa vai se desenvolver isso é uma coisa muito típica de cada projetista você pode fazer ela invertida você pode fazer ela côncava convexa do jeito que você achar mais bonito mais conveniente para o propósito do seu barco mas aqui olhando para o Eco Bay que é esse barquinho de 11.7 pés a gente vê que ele é um barco que tem uma boca bastante generosa a gente olha isso pela inclinação dos costados que vão desde o fundo até a borda e ele oferece uma boca que apesar de larga ele tem uma certa conveniência para quem estiver sentado no meio ou seja na linha de centro do barco e vai remar com dois remos é o que eles chamam lá fora de oars oars é a diferença para o paddle é que no oar você está remando com um remo em cada mão e aí você tem uma amplitude maior de movimento você consegue usar remos até maiores e alcançar um barco que tem uma boca como essa generosa para o tamanho dele então é um barco que tem um plano de linhas que é simples dada essa sua geometria básica quer dizer ele tem fundo chato costado chato tem só uma quina então isso que é a maior característica desse barco nesse sentido a facilidade de construção então ah poxa Luiz eu achei que você fosse falar para a gente sobre como ele ia ser bom hidrodinamicamente muito bem um barco de fundo chato ele é bom hidrodinamicamente para alguns aspectos sim se a gente fosse falar ah é um barco planador é um barco que tem alguns aspectos assim sim isso seria uma característica hidrodinâmica mas aqui nesse caso os barcos de fundo chato a gente pode dizer uma coisa muito clássica ele tem uma estabilidade inicial ou seja aquela estabilidade de você tentar dar uma balançada nele inicialmente boa muito forte muito grande para o tamanho dele que é dado justamente por esse fundo chato então ele dá uma segurança para quem está em águas calmas muito grande agora se você for para águas um pouco mais agitadas para uma água mais batida ele vai sofrer um pouquinho em termos de conforto mas vai resistir há muitos dories dory é um tipo de barco que parece uma catraia aqui no Rio de Janeiro pelo menos um barco típico brasileiro mas também muito típico nos Estados Unidos que é chamado de dory lá fora porque ele tem fundo chato também mas é um barco que tem muito volume interno então se você observar é um barco de uma pessoa um ocupante mas que leva bastante volume no seu interior mesmo que ele tenha essa borda livre o que é a borda livre? a medida da linha d'água até a borda vertical não muito generosa ele está bem perto da água então ele oferece uma remada e uma velejada bem próximas da água então ele oferece uma experiência de quem gosta de estar perto da água muito grande mesmo para um barco de fundo chato então assim faz jus ao nome Eco Bay Dory Skiff ou seja como se a gente fosse traduzir aqui para o Brasil Eco Bay é Bahia do Eco da Catraia Feliz mais ou menos isso então é legal que é um barco muito típico americano mas que se assemelha muito em linhas aos nossos típicos barcos brasileiros de pesca então se você é um entusiasta desse tipo de embarcação quer fazer um barco fácil e que seja seguro essa é uma grande opção queria falar também para vocês sobre a construção esse aqui é um plano de construção se vocês não conhecem sejam muito bem apresentados ele é um plano de construção geral que mostra alguns dos detalhes que você vai se deparar se você estiver construindo esse barco seja ele construído do zero pelos planos ou seja você está cortando esses painéis um a um ou se você estiver cortando a partir de kit ou seja não está cortando você está juntando os materiais e colando e usando as ripas de madeira os sarrafos de madeira para parafusar e tal então ele mostra detalhes como as junções dos pedaços de madeira das ripas de madeira nos painéis ele mostra os detalhes da borda ele mostra os detalhes de caixa de polina que inclusive tem um desenho específico para ela mais adiante nos planos então observa que o projetista se preocupou e dá bastante detalhe de como cada elemento se encaixa no seu devido lugar isso é muito relevante mais uma vez para dar um big picture para dar uma visão geral do que é o projeto e de quais são os elementos envolvidos nessa montagem para o projetista isso é de suma importância para ele ter a documentação do projeto então você se estiver fazendo um projeto preocupe-se em mostrar isso para o seu cliente preocupe-se em também documentar isso se você estiver fazendo um barco para você porque mais cedo ou mais tarde você sempre se esquece do que foi pensado e aqui é o momento de desenhar e documentar isso também olha aí eu falei da caixa de bolina ele mostra os detalhes dessa caixa de bolina então avante a ré lateral e também a própria bolina quer dizer se você estiver construindo esse barco você vai cortar essa bolina ou vai receber esse kit com a bolina já cortada e vai colar e vai fazer o que se chama do perfil evidentemente não vai fazer nenhum perfil super hiper ultra mega aerodinâmico mas vai ser um perfil que vai ajudar sim a esse barco orçar porque quanto mais sustentação esse perfil te der também mais orça esse barco vai fazer mesmo tendo um fundo chato que não vai ser tão bom assim para orçar e olha aí uma caixa de bolina bem definida com todos os seus detalhes as ripas internas de madeira o acabamento superior dela acabamento avante acabamento embaixo onde você vai fazer isolamento com o casco enfim todos os detalhes que vão te ajudar a montar e você vai fazer isso com a maior tranquilidade possível eu acho que um plano como esse mesmo estando em inglês tem muitas referências visuais para você poder seguir então você já sabe convertendo as unidades qual o tamanho que ele tem que ter até porque o plano está em escala você pode até medir e depois passar isso para a sua marcenaria o mesmo acontece para o leme para a caixa estanque de vante para elementos como até cortado em escala real para você fazer o acabamento de leme então são vários detalhes um a um que você vai lendo e estudando antes mesmo de começar a fazer o projeto realmente olha aí esse é o nosso plano vélico e ele mostra também como que são divididos as diferentes dimensões do mastro você pode ver que é uma opção de armação ou seja como que se distribui uma verga uma retranca um mastro escota etc posição relativa dele no barco e como que você vai construir esse mastro do zero com os respectivos diâmetros em cada comprimento relativo desses componentes da mastriação aqui se a gente for para um outro arranjo de mastriação você vai ver diferentes comprimentos acabamentos a própria vela vai se modificar e aqui ele compara as duas velas dos dois arranjos e vai te mostrar bastante claramente como que isso é feito para você poder dar uma opção ter uma opção ou outra então a lug tem um pouquinho mais de área vélica do que a spirit é spirit sail que tem um pouquinho mais então se você for um pouco mais conservador você vai optar pela vela menor há outras opções? há então inclusive há opções desse barco também montadas em vela de pena por exemplo o Boto que foi feito pelo nosso querido cliente amigo Felipe Redó ele fez em uma armação de vela de pena único Eco Bay Doris Kiff com esse nome todo pomposo feito aqui na Baía de Guanabara e veleja com armação de vela de pena e veleja